Música Quem fica parado eu vou mandar botar pra fora Desempegado e falido, andava pela rua, lajado e fodido Atiou na rua, uma cadeira e chiara de dólar Atiou na sua miséria, faz o tempo da esmola Um pau, um rapaz, vivi ela, cabe de se pegar E falido, uh, atiou na rua, uma cadeira e chiara de dólar Atiou na sua miséria, faz o tempo da esmola Um pau, um pau, pagou pra mim carro ladrão Desiludido da vida Um pau, um pau, pagou pra mim carro ladrão Poder de sentido da vida Pera-me do pai, pera-me do pai, pera-me do pai, pera-me do pai Tata para mulheres, comou com os amigos Comou todo sistema, mandou matar os inimigos Tata para mulheres, comou com os amigos Comou todo sistema, mandou matar os inimigos Um pau, um pau, pagou pra mim carro ladrão Desiludido da vida Um pau, um pau, pagou pra mim carro ladrão Desiludido da vida Você comer aqui é seu pau A CIDADE NO BRASIL Demais!